E a gente aqui tem mais atrações, né? Porque nesse fim de semana na região tem mais coisa rolando. A gente separou aqui na nossa agenda cultural. Dá uma olhada. Nem sempre uma personagem feminina tradicional como eu, tem alguém que quer escutá-la. A gente começa com teatro. O espetáculo Eu Mulher será apresentado hoje, às sete e meia da noite, no Centro Cultural Casa Maré, em Aracatuba. E não precisa pagar para assistir. Em Catanduva, o espetáculo Bicho, Bichinho, Bichão será apresentado amanhã, às dez e meia da manhã, no Sesc da cidade. A entrada é de graça. Aqui do alto eu ouço tudo. Pois aqui de baixo, e dos meus buracos, eu também ouço muito bem. Por aqui, Lobo, Vila Espreita. O Lobo. Nem se eu achar, nem tirou, onde eu estou? Tem teatro também em Presidente Prudente. A peça Tilim, Uma Janela para Voar, faz você refletir sobre a vida dos pássaros e a importância da natureza. A apresentação é amanhã, às três horas da tarde, no Sesc. E ninguém paga para entrar. Toca na batida, vovô! Pega a estrela, vovô! Toca na batida, vovô! Cantigas de amor para um coração pequeno. Tem mais espetáculo na região. Amanhã, às quatro da tarde, no Sesc de Birigui, será apresentado o espetáculo musical Cantigas de amor para um coração pequeno. A entrada é de graça, mas a retirada de ingressos deve ser feita com uma hora de antecedência. Tem música também aqui na nossa agenda. O trio Maria Fumaça se apresenta amanhã, às quatro da tarde, no Sesc de Catanduva. A entrada é franca. Em Rio Preto, tem mais música. A banda Subfolk faz uma releitura do mundo do rock e pretende agitar a galera. O show é às quatro e meia da tarde, na área de convivência do Sesc da cidade. E ninguém paga para assistir.